Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou de volta, professor Wemerson, para quê? Trabalhar literatura com vocês, para a gente conhecer novas histórias, conhecer novos autores, conhecer novos personagens, viver os personagens. Estão conseguindo viver esses personagens que a gente tem trabalhado durante essas aulas? Se você conseguir viver os personagens, você vai perceber como a história fica muito mais legal, como o texto literário fica muito mais legal, é gostoso a gente viver essas outras pessoas nesse momento. E como eu sempre digo, literatura é uma forma do quê? De nós viajarmos sem sair do lugar e de nós sermos outras pessoas sendo nós mesmos. Não é bacana isso que os textos literários nos oferecem? E vamos parar de papo furado e vamos começar. E para a gente começar, vamos apreciar uma obra do brasileiro Romero Brito. Já ouviu falar do Romero Brito? Já viu algumas das obras do Romero Brito? Será que você conhece essas obras do Romero Brito? Lembrando que o Romero Brito é um artista plástico brasileiro, mas ele não mora mais no Brasil, então ele mora no exterior, mas as suas obras continuam fazendo bastante sucesso. Eu trouxe uma obra dele chamada Brito Garden. Então, olha como as obras dele são coloridas, como traz essa coloração, que traz até mais vida para os lugares, esse colorido que ele trabalha. Mas, já falando desta obra, eu quero saber se você tem olhos atentos. Por isso, eu tenho uma pergunta. Quais personagens você consegue identificar na obra? O que você consegue ver aí nessa obra? Quais personagens você consegue ver nesta obra? Eu vou dar um tempo para você localizar esses personagens. Tenham olhos bem atentos, porque é tudo colorido, tá? E a gente já volta para a gente continuar a nossa aula. Música 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 E então, conseguiram identificar alguns personagens? Será que você identificou todos os personagens que tem aqui nessa obra? Olha, professor, eu vejo que tem duas pessoas. Ok, você conseguiu ver duas pessoas. Ah, eu vejo também alguns animais. Eu consegui ver que tem um gato, que tem um peixe, tem uma ave, tem borboleta, tem um cachorro. Então, essa obra, essas duas pessoas que estão ali na obra, daí mais esses animais, vão nos levar a uma outra pergunta que eu quero saber de vocês. Você tem algum animal de estimação? Qualquer um. Seja cachorro, seja gato, seja peixe, tartaruga, qualquer animal de estimação. Você tem um animal de estimação? Ou se você não tem, gostaria de ter um animal de estimação? E, para aquelas pessoas que tem, como é a sua relação com esse animal? Com ele ou com ela ali, seu animalzinho de estimação. Como que é a sua relação? Você gosta bastante, brinca bastante, é daqueles animais divertidos, é daqueles animais que aprontam alguma coisa. Nossa, professor, mas por que a gente está falando tudo isso? Porque nós estamos entrando na nossa história. E, claro, que antes de nós conhecermos a história em si, nós vamos conhecer quem? A nossa autora de hoje. A nossa autora de hoje chama-se Lígia Fagundes Telles. Ela é do ano de 1923. Olha só, uma autora brasileira chamada Lígia Fagundes Telles. Possivelmente, em algum momento do seu período escolar, você passou por algum texto da autora Lígia Fagundes Telles. Mas a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre ela. Olha só. Lígia Fagundes Telles também é conhecida como a dama da literatura brasileira. Conseguem perceber a importância dessa autora para a literatura brasileira? Porque ela é conhecida como a dama da literatura brasileira. E lembram? Ela é lá no ano de 1923. A maior escritora brasileira é o quê? Viva. Ela é considerada a maior escritora brasileira viva. Seu primeiro livro de contos... Então, a gente vai fazer a leitura de um conto. E o primeiro livro dela, de contos, chama-se Porão e Sobrado. Foi lançado, olha só, no ano de 1938. Mas, professor, o senhor tinha acabado de dizer que ela é de 1923. E agora esse livro, lançado no ano de 1938, com 15 anos ela escreveu um livro? Claro que sim! E por que não poderia? Você, ó, 15 anos, muito próximo da idade que você tem. Por que você não poderia escrever um livro? A nossa Lígia Fagundes escreveu e fez bastante sucesso. Não é de se pensar sobre isso? Olha lá, com 15 anos, hum, eu tenho 10, tenho 11, tenho 12. Nossa, estou muito perto, professor. Eu posso escrever um livro também? Pode. E eu te dou o maior apoio. Vou ter muito gosto de trabalhar um livro que você escreveu. O livro Histórias Escolhidas é uma união de contos e foi publicado no ano de 1961. Esse não é aquele primeiro livro que ela escreveu. É um outro. Por quê? Porque o texto, o texto que nós vamos fazer a leitura hoje, foi tirado desse livro, dessa união de contos, Histórias Escolhidas. Mas, claro, como vocês já estão acostumados, nós vamos fazer o quê? Nós vamos pensar no título. Trouxe uma imagem para você. Vou dar um tempinho para você pensar nesse título e eu já volto. Música 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 Então, reconheceu pela imagem? Você sabe o nome disso? Biruta. Olha só. Chama-se Biruta. Então, o título da nossa história é Biruta. Mas, é claro que a nossa história não é feita somente de título. Ela tem o que mais? Tem a narrativa. E essa narrativa vai trazer o quê? Isso é bem fácil, né? Vai trazer um cachorro. Hum, então, será que Biruta é o nome do cachorro? Será que o cachorro é Biruta? Biruta? Será? Então, vamos descobrir? Convido vocês, claro, para a gente fazer a leitura de Biruta, da Lígia Fagundes Teles. Acompanhem comigo. Alonso foi para o quintal carregando uma bacia cheia de louça suja. Andava com dificuldade, tentando equilibrar a bacia que era demasiado pesada para seus bracinhos finos. Biruta? É, Biruta! Chamou sem se voltar. O cachorro saiu de dentro da garagem. Era pequenino e branco, uma orelha em pé e a outra completamente caída. Sente-se aí, Biruta, que vamos ter uma conversinha, disse Alonso pousando a bacia ao lado do tanque. Ajoelhou-se, arregaçou as mangas da camisa e começou a lavar os pratos. Biruta sentou-se muito atento, inclinando interrogativamente a cabeça. Ora para a direita, ora para a esquerda. Como se quisesse aprender melhor as palavras do seu dono. A orelha caída ergueu-se um pouco, enquanto a outra empinou, aguda e ereta. Entre elas, formaram-se dois vimpos, próprios de uma testa franzida do esforço de meditação. Leduína disse que você entrou no quarto dela. Começou o menino num tom brando e subiu em cima da cama e focinhou as cobertas e mordeu uma carteirinha de couro que ela deixou lá. A carteira era meio velha e ela não ligou muito. Mas se fosse uma carteira nova, biruta, se fosse uma carteira nova, me diga agora o que é que ia acontecer se ela fosse uma carteira nova. Leduína te dava uma surra e eu não podia fazer nada. Como daquela outra vez que você arrebentou a franja da cortina. Lembra? Você se lembra muito bem, sim, senhor. Não precisa fazer essa cara de inocente. Biruta deitou-se, enfiou o focinho entre as patas e baixou a orelha. Agora, ambas as orelhas estavam no mesmo nível. Murchas, as pontas, quase tocando o chão. Seu olhar interrogativo parecia perguntar. O que biruta poderia se perguntar? Ele está ali chateado. O que será que o biruta perguntaria? Qual seria a pergunta que ele faria? Vou dar um tempo para você usar a sua criatividade e eu já volto. O que será que o biruta perguntar? O que será que o biruta perguntar? Uma bronca daquela. O que você perguntaria? Vamos ver o que o biruta fez? Mas o que foi que eu fiz, Alonso? Alonso, não me lembro de nada. Lembra, sim, senhor. E não adianta ficar aí com essa cara de doente que não acredito. Ouviu? Ouviu, biruta? Repetiu Alonso, lavando furiosamente os pratos. Com um gesto irritado, arregaçou as mangas que já escorregavam sobre os pulsos finos, sacudiu as mãos cheias de espuma. Tinha as mãos de velho. Por que será que o nosso personagem, Alonso, tem as mãos de velho? Será que ele ficou muito tempo ali na água, lavando aquelas louças? Será que eram mãos judiadas? Enfim, tinha as mãos de velho. Alonso, anda ligeiro com essa louça, gritou Leduína, aparecendo por um momento na janela da cozinha. Já está escurecendo, tenho que sair. Já vou indo, respondeu o menino, enquanto removia a água da boca. Voltou-se para o cachorro, e seu rostinho pálido se confrangeu de tristeza. Por que Biruta não se emendava? Por quê? Por que razão se esforçava um pouco para ser melhorzinho? Dona Zulu já andava impaciente. Leduína também. Biruta fez isso. Biruta fez aquilo. Lembrou-se do dia em que o cachorro entrou na geladeira e tirou de lá a carne. Leduína ficou desesperada. Vinham visitas para o jantar. Precisava encher os pastéis. Alonso, você não viu onde deixei a carne? Ele estremeceu. Biruta. Olha esse Biruta, hein? Disfarçadamente, foi amar a garagem do fundo do quintal, onde dormia com o cachorro num velho colchão, metido num ângulo de parede. Biruta estava lá deitado, bem em cima do travesseiro, com a posta de carne entre as patas, comendo tranquilamente. Alonso arrancou-lhe a carne, escondeu-a dentro da camisa e voltou à cozinha. Deteve-se na porta ao ouvir Leduína queixar-se a dona Zulu, que a carne desapareceu. Aproximava-se a hora do jantar e o açougue já estava fechado. O que é que eu faço, dona Zulu? Ambas estavam na sala. Podia entrever a patroa a escovar freneticamente os cabelos. Ele, então, tirou a carne de dentro da camisa. Ajeitou o papel já todo roto, que a envolvia, e entrou com a posta na mão. Está aqui, Leduína, mas falta um pedaço. Esse pedaço eu tirei para mim. Eu estava com vontade de comer um bife e aproveitei quando você foi na quitanda. Mas por que você escondeu o resto? Perguntou a patroa, aproximando-se. Porque eu fiquei com medo. Coitado do Alonso, imagine. Atrevido! Ainda te devolvo para o asilo, seu ladrãozinho. Quando ele voltou à garagem, Biruta já estava lá, as duas orelhas caídas. O focinho entre as patas, piscando, piscando os olhinhos ternos. Biruta, Biruta, apanhei por sua causa. Mas não faz mal. Biruta, então, ganhou sentidamente. Lambeu-lhe as lágrimas. Lambeu-lhe as mãos. Isso tinha acontecido há duas semanas. E agora Biruta, morder a carteirinha de Leduína. E se fosse a carteira de Dona Zulu? Hein, Biruta? E se fosse a carteira de Dona Zulu? Já desinteressado, Biruta mascava uma folha seca. Por que você não arrebenta as minhas coisas? Prosseguiu o menino, elevando a voz. Você sabe que tem todas as minhas para morder, não sabe? Pois agora não te dou o presente de Natal. Está acabado. Você vai ver se ganha alguma coisa. Você vai ver. Girou sobre os calcanhares, dando as costas ao cachorro. Resmungou ainda, enquanto empilhava a louça na bacia. Em seguida, calou-se, esperando qualquer reação por parte do cachorro. Como a reação tardasse, lançou-lhe um olhar furtivo. Biruta dormia profundamente. E claro, dormia bem tranquilo também, porque, né, cachorro. Uma expressão desolada, armafanhou o rostinho do menino. Por que Dona Zulu tem que ser assim? O doutor é bom. Quer dizer, nunca se importou. Nem comigo, nem com você. É como se a gente não existisse. Leduína tem aquele jeitão dela, mas duas vezes. Já me protegeu. Só Dona Zulu não entende que você é que nem uma criancinha. Ah, Biruta, Biruta, cresça logo, pelo amor de Deus. Cresça logo e fique um cachorro sossegado, com bastante pelo e suas duas orelhas de pé. Você vai ficar lindo quando crescer. Biruta, eu sei que vai. Alonso, era a voz da Leduína. Deixe de falar sozinho e traga logo essa bacia. Já está quase noite, menino. Alonso ergueu-se afobadamente, mas antes de pegar a bacia, meteu a mão na água e espargiu-a no focinho do cachorro. Biruta abriu os olhos, bocejou com um ganido e levantou-se, estirando as patas dianteiras num longo espreguiçamento. O menino equilibrou penosamente a bacia na cabeça. Biruta seguiu aos pulos, mordendo-lhe os tornozeus, dependurando-se com os dentes na barra do seu avental. Assim que colocou a bacia na mesa, ele inclinou-se para agarrar o cachorro, mas Biruta esquivou-se latindo. O menino vergou o corpo, sacudido pelo riso. Aí, Leduína, que o Biruta judiou de mim? A empregada pôs-se a guardar rapidamente a louça. Estendeu-lhe uma cassarola com batatas. Olha aí para o seu jantar. Tem ainda arroz e carne no forno. Mas só eu vou jantar? Surpreendeu-se Alonso, ajeitando a cassarola no colo. Hoje é dia de Natal, menino. Eles vão jantar fora. Eu também tenho a minha festa. Você vai jantar sozinho. Alonso inclinou-se e espiou apreensivo para debaixo do fogão. Dois olhinhos brilharam no escuro. Biruta estava lá. Alonso suspirou. Era bom quando o Biruta resolvia se sentar. Melhor ainda, quando dormia. Tinha então a certeza de que não estava acontecendo nada. O que o seu filho vai ganhar? Um cavalinho, disse a mulher. A voz suavizou. Quando ele acordar amanhã, vai encontrar o cavalinho dentro do sapato dele. Vivia-me atormentando que queria um cavalinho, que queria um cavalinho, que queria um cavalinho, que queria um cavalinho, que era um cavalinho, que era um cavalinho. Alonso pegou uma batata cozida morna ainda. Fechou-a nas mãos, a arrocheadas. Lá no asilo, no Natal, apareciam umas moças com uns saquinhos de balas e roupas. Tinha uma que já me conhecia. Me dava sempre dois pacotinhos em lugar de um. A madrinha. Um dia, me deu um sapato, um casaquinho de malha e uma camisa. Por que ela não ficou com você? Ela disse uma vez que ia me levar. Ela disse. Depois, não sei porquê, ela não apareceu mais. Deixou cair na caçarola a batata já fria e ficou em silêncio, as mãos abertas em torno à vasilha. Apertou os olhos deles e radiou-se para todo o rosto uma expressão dura. Dois anos seguidos, esperou por ela. Pois não prometera levá-lo? Não prometera? Então, vocês já conseguiram compreender do que se trata o asilo. Certo? O asilo, um orfanato. Onde tinha quem? Onde estava o Alonso. Perceberam que o Alonso está nessa casa, que ele vem trabalhando, ajudando nas coisas de casa. E a Leduína é a empregada apenas. Nem lhe sabia o nome. Não sabia nada a seu respeito. Era apenas a madrinha. Inutilmente, a procurava entre as moças que apareciam no fim do ano com os pacotes de presentes. Inutilmente, cantava mais alto do que todos no fim da festa. Quando, então, se reunia aos meninos da capela. Ah, se ela pudesse ouvi-lo. Também é muita responsabilidade tirar crianças para criar, disse Leduína, e desamarrando o avental. Já chega os que a gente tem. É, Biruta. Está com fome? Sabe, Leduína, Biruta também vai ganhar um presente que está escondido lá debaixo do meu travesseiro. com aquele dinheirinho que você me deu. Lembra? Comprei uma bolinha de borracha. Uma beleza de bola. Agora, ele não vai mais precisar morder suas coisas. Tem a bolinha. Só para isso. Ele não vai mais mexer em nada. Sabe, Leduína? Hoje cedo, ele não esteve no quarto da dona Zulu? O menino empalideceu. E agora? Se Biruta tivesse entrado no quarto de dona Zulu? A gente já sabe dos comportamentos de Biruta. Se ele tivesse entrado no quarto de dona Zulu, o que poderia ter acontecido? O que poderia acontecer? Então, se o Biruta entrou, o que ele pode ter feito? E o que isso resultaria? Eu vou dar um tempo para você pensar a esse respeito, pensar a nossa história do Biruta, colocar aí no papel e eu volto já para a gente continuar. e eu volto já e eu volto já E então, pensou o que poderia ter acontecido? Se você tem um animal de estimação, se você tem um cachorrinho, um gato em casa, você sabe que eles aprontam algumas coisas. Então, você tem uma ideia do que poderia ter acontecido ali. E o que poderia acontecer? Então, se o Biruta fez alguma coisa de errado, o que poderia acontecer com o Biruta? Se o seu animal de estimação faz alguma coisa de errado, o que você faz com ele? Será que você só repreende? Será que você coloca um animal de castigo? Como que isso se dá? Tenho certeza que foi pensando sobre isso que você colocou aí as respostas e, novamente, eu confesso para vocês que eu fico curioso para saber da criatividade de vocês. Só se foi na hora em que fui lavar o automóvel. Por que, Leduína? Por que? O que foi que aconteceu? Ela hesitou e encolheu os ombros. Nada. Perguntei à toa. A porta abriu-se bruscamente e a patroa apareceu. Alonso encolheu-se um pouco, sondou a fisionomia da mulher, mas ela estava sorridente. O menino sorriu também. Ainda não foi para a festa, Leduína? Perguntou a moça num tom afável. Abotuava os punhos do vestido de renda. Pensei que você já estivesse saído. E, antes que a empregada respondesse, ela voltou-se para Alonso. Então, preparando seu jantarzinho, o menino baixou a cabeça quando ela lhe falava assim, mansamente, ele não sabia o que dizer. O Biruta está limpo, não está? Prosseguiu a mulher, inclinando-se para fazer uma carícia na cabeça do cachorro. Biruta abaixou as orelhas, ganhou dolorido e escondeu-se debaixo do fogão. Alonso tentou encobrir-lhe a fuga. Biruta, biruta, cachorro mais bobo, deu agora de se esconder, voltou-se para a patroa e sorriu desculpando-se. Até de mim ele se esconde. E agora a gente vai pensar um pouquinho. Por que o interesse da patroa em saber se o cachorro estava limpo? Lembram que ela pergunta para o Alonso se o Biruta está limpo? por que esse interesse? Por que você acha que ela teve esse interesse? Vou dar um tempo para você pensar. Pense em toda a nossa história. Vou dar um tempo para você pensar, escrever, e eu já volto para a gente continuar. e eu já volto a próxima. Legenda Adriana Zanotto E então, colocaram aí no papel qual é o interesse dessa patroa, por que será que ela está perguntando se ele está limpo? Será que é porque ele está na cozinha? Na cozinha, se o cachorro estiver limpo, ele pode entrar, se não estiver limpo, não pode. Por que será esse interesse de saber, será que o Beruta sujou alguma coisa lá no quarto da dona Zulu? Será que ele estava com a patinha suja e sujou alguma coisa e foi assim que a dona Zulu percebeu que o Beruta entrou lá? Será que é por isso que ela está fazendo essa pergunta? Para saber se ele está limpo, né? Porque se ele estiver limpo, não foi ele, pode ter sido um outro, pode ter vindo algum da rua. Então, existe o interesse da patroa em saber por que ele está limpo e por que será. A mulher passou a mão no ombro do menino. Vou a uma festa onde tem um menino assim do seu tamanho. Ele adora cachorros. Então, me lembrei de levar o Beruta emprestado, só por essa noite. O pequeno está doente, vai ficar radiante o pobrezinho. Você empresta seu Beruta só por hoje? Não empresta? O automóvel já está na porta. Põe a ele lá que já estamos de saída. O rosto do menino resplandeceu num sorriso. Mas então era isso. Dona Zulu tinha pedido o Beruta emprestado. Precisando do Beruta, abriu a boca para dizer-lhe que sim. Que o Beruta estava limpinho e que ficaria contente de emprestá-lo para o menino doente. Estava muito contente com isso. Mas, sem dar-lhe tempo de responder, a mulher saiu apressadamente da cozinha. Viu, Beruta? Você vai numa festa, exclamou Alonso, beijando repetidas vezes o focinho do cachorro. Você vai numa festa, seu sem-vergonha. Numa festa com crianças, com doces, com tudo. Mas, pelo amor de Deus, tenha juízo. Nada de desordens. Se você se comportar, amanhã cedinho te dou uma coisa. Vou te esperar acordado, hein? Tenha um presente no seu sapato. Acrescentou num sussurro, com a boca encostada na orelha do cachorro. Apertou-lhe a pata. Te espero acordado, Beru. Mas não demore muito. O patrão já estava na direção do carro. Alonso aproximou-se. O Beruta, doutor. O homem voltou-se ligeiramente. Baixou os olhos. Está bem, está bem. Pode deixá-la aí atrás. Alonso ainda beijou furtivamente o focinho do cachorro. Em seguida, fez-lhe uma última carícia. Colocou-o no assento do automóvel e afastou-se, correndo. O Beruta vai adorar a festa, exclamou assim que entrou na cozinha. E lá tem doces, tem crianças, ele não quer outra coisa. Fez uma pausa. Sentou-se. Hoje tem festa em toda a parte, não Letuína. A mulher já se preparava para sair. De certo. Alonso pôs-se a mastigar pensativamente. Foi hoje que Nossa Senhora fugiu no burrinho? Não, menino. Foi hoje que Jesus nasceu. Depois, então, é que aquele rei manda prender os três. Alonso concentrou-se apreensivo. Sabe, Letuína, se algum rei malvado quisesse matar o Beruta, eu me escondia com ele no meio do mato e ficava morando lá a vida inteira. Só nós dois. Riu-se metendo uma batata na boca. E, de repente, ficou sério, ouvindo o ruído do carro que já saía. Dona Zulu estava linda. Não? Estava. E tão boazinha também. Você não achou que hoje ela estava boazinha? Estava. Estava muito boazinha. Sim, concordou a empregada. E riu-se. Por que você está rindo? Nada. Respondeu ela pegando a sacola. Dirigiu-se à porta. Mas antes, parecia querer dizer qualquer coisa de desagradável. E, por isso, hesitava, contraindo a boca. Alonso observou-a e julgou adivinhar o que a preocupava. Sabe, Letuína, você não precisa dizer para Dona Zulu que ele mordeu a sua carteirinha. Eu já falei com ele. Já surrei ele. Ele não vai fazer mais isso nunca mais. Eu prometo que não. Então, a mulher voltou-se para o menino. Pela primeira vez, encarou. E, após vacilar ainda um instante, decidiu-se. E vamos nos antecipar a história? O que Letuína, Letuína empregada, o que Letuína poderia ter decidido? O que a incomodava? Lembra que ela parecia incomodada? O que será que estava a incomodando? E o que ela teria decidido? Eu vou dar um tempo para você colocar a sua criatividade aí. Antecipar essa história. E eu já volto para a gente continuar. E eu já volto para a gente continuar. E eu já volto para a gente continuar. E então, o que será que está acontecendo nessa história? O que será que a Letuína sabe que o Alonso não sabe? E pior, que a gente também não sabe. O que será? O que será que ela teria decidido? O que está incomodando a Letuína? Porque claramente na história ela está incomodada e ela deixou já escapar algumas pistas de que ela sabe de alguma coisa. E nem o Alonso sabe. E nós também não sabemos. Mas, assim como o Alonso, a gente também quer saber o que é que vai acontecer. Se eles gostam de enganar os outros, eu não gosto, entendeu? Ela mentiu para você. Ela mentiu para você. E ela rasgou um pé de meia que estava no chão. Ela ficou daquele jeito. Mas, não te disse nada. E agora de tardinha, enquanto você lavava a louça, escutei toda a conversa dela com o doutor. Olha só o que estava incomodando a Letuína. Que não queria mais esse vira-lata. Que ele tinha que ir embora hoje mesmo. E mais isso. E mais aquilo. O doutor pediu para ela esperar que amanhã dava um jeito. Você ia sentir muito. Hoje era Natal. Não adiantou. Vão soltar o cachorro bem longe daqui. E depois seguem para a festa. Amanhã, ela vinha dizer que o cachorro fugiu de casa do tal menino. Mas, eu não gosto dessa história. De enganar os outros. Não gosto. É melhor que você fique sabendo. Desde já, o biruta não vai voltar. Alonso fixou na mulher o olhar inexpressivo. Abriu a boca. A voz era um sopro quase inaudível. Não. Ela perturbou-se. Que gente também. Explodiu. Bateu desajustadamente no ombro do menino. Não se importe não, filho. Vai. Vai jantar. Ele deixou cair os braços ao longo do corpo. E arrastando os pés, num andar de velho, foi saindo para o quintal. Dirigiu-se à garagem. A porta de ferro estava erguida. A luz do luar, uma luz branca e fria, chegava até a borda do colchão desmantelado. E será que vocês estão conseguindo viver essa história do Alonso? Vocês estão conseguindo entrar nesse sentimento que o Alonso está tendo, nesse momento? Tão apegado ao cachorro, que inclusive ganharia um presente de Natal. E o Alonso agora, sofrendo, porque ele descobriu que o Biruta não vai mais voltar. Qual será que teria sido a sua reação se isso acontecesse? Como que você lidaria com isso? Será que você teria alguém só para dizer, não se importa, não, vai jantar? Ou será que você teria alguém ali para te acariciar, para te dar um consolo? Como será que isso aconteceria? E se acontecesse com outra pessoa? Você seria aquela pessoa que ia dizer, ah, deixa para lá? Ou você seria aquela pessoa que iria consolar a outra que perdeu? Olha que interessante esse conto para a gente refletir nas nossas atitudes. Vamos continuar para saber como isso vai terminar? Olha lá. Alonso cravou os olhinhos brilhantes e secos num pedaço de osso ruído, meio encoberto sob um rasgão do lençol. Ajoelhou-se e estendeu a mão tatiante. Tirou debaixo do travesseiro uma bola de borracha. Uma bola de borracha. Lá debaixo do travesseiro. A bolinha que o Alonso comprou com o dinheirinho que ele ganhou lá da Leduína. Lembra? Ele contou essa história. Que ele havia comprado uma bolinha para o Biruta, para que o Biruta não mais estragasse as coisas dos outros, as coisas da dona Zulu e também as coisas, claro, da Leduína. Mas ele tirou essa bolinha lá debaixo do travesseiro. — Biruta! — chamou baixinho. — Biruta! — repetiu. E desta vez só os lábios se moveram e não saiu som algum. Muito tempo ele ficou ali ajoelhado, imóvel, segurando a bola. Depois apertou-a e fortemente contra o peito. Como se quisesse enterrá-la no coração. E assim termina a nossa história do Biruta. E aí? Gostou? Não gostou? Se emocionou? Não se emocionou com a história? Ah, professora, eu não gostei dessa história, não, porque essa história é muito triste. Ah, mas isso, né? Pode não gostar da história, mas dizer que a história não é boa? Porque esse conto da Lígia, da Lígia Fagundes, que é a nossa autora de hoje, ela traz umas reflexões pra gente e algumas realidades de muita gente. Coitado do nosso menino Alonso. Lembram? Ele foi retirado lá do asilo. E agora retiraram o que ele tinha, aquilo que ele mais dava amor. Então, ah, professora, essa história não é boa, não. Não, a história é boa. A diferença é que esta, de hoje, ela é triste. Achou triste? Conseguiu sentir a tristeza do nosso Alonso, do nosso personagem? Verificou ali que a gente não tem muitas informações a respeito dele? Característica, lembrando, do conto. Essa foi a história que você imaginou lá no início. Lá, bem lá no início, quando a gente ainda estava colocando o título da história, né? Pensando no título da história. Depois a gente viu aquele desenho do cachorrinho. Será que você pensou nessa história? Ou será que você estava esperando por um final feliz? Feliz, lembrando que nem todas as histórias possuem um final feliz. O que você pensa sobre a atitude de Leduína, de contar a verdade para o menino, né? Do que aconteceria? Essa atitude foi boa? Você considera que essa atitude foi ruim? E agora, o que você acha da atitude da dona Zulu, né? A patroa que levou o cachorro emprestado para aquele menino que nem existia e, muito menos, estava doente. Espero que você tenha refletido sobre a nossa história de hoje, gostado da nossa história, se envolvido nesse texto literário. E é claro que eu me despeço, mas espero vocês no nosso próximo encontro. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri